A gente tá tão falando dele, sei o que, sei o que, sei o que, sei o que, sei o que lá, sei o que lá. Caio. Alô. Alô, é por favor, eu gostaria de falar com o Caio. Certo. Ô Caio, é o seguinte, eu tô até mantendo um sigilo assim, é porque a gente aqui tem a mais velha, tem a mais experiência, é sobre um negócio aí que tu tá vendo, que tem um amigo seu que tá com muita raiva de você, sabe? Certo, como é o nome dele? Ó, é o seguinte, esse seu amigo, ele foi bravo aqui com o pessoal, foi até ignorante comigo, sabe? Aí eu tô só avisando que essa pessoa vai ali pra tomar satisfação, sabe? Sim. E eu disse a ele que eu, assim, eu não podia, não tava sabendo de tudo, mas não podia dizer a ele, aí contei algumas coisas e não podia dizer tudo, né? Agora me diga aqui uma coisa, qual a finalidade que você tá ligando pra mim? A finalidade que você tá ligando pra mim? Vá direto ao assunto e me diga logo o que que você deseja. Essa pessoa ficou muito chateada e vai falar aí com você. A respeito de quê, meu bem? Não, eu não vou dizer, não posso dizer, né? Porque fica assim, agora ele vai com uma satisfação com você, né? Não, eu acho que você deve ir direto ao assunto, certo? Se essa pessoa vem falar comigo, venha, diga logo o que que essa pessoa tem que conversar comigo. Porque, meu bem, na verdade eu não devo nada a ninguém. Eu não fiz mal a ninguém. Eu não devo nada a ninguém. Não, peraí, você não deixa nem eu falar. Fale. E como você tem direito de falar, eu também tenho. Não, aí você fica deixando eu falar, fica falando, aí eu falo, né? Complemente o seu assunto. Aí é o seguinte, ele tá indo aí com o namorado da sua amiga, viu? Com o namorado da tua amiga? Sim. Agora me diz aqui uma coisa, quem é o namorado da tua amiga? Essa tua amiga é bicha? É, eu fiz negócio, né? É bicha, né? Olha, eu não tenho mais assim, nada a ver, eu tô só dizendo um recado e ele disse que vai nessa porra. Porra não, você me respeite. Você não me conhece, como é que você não me conhece e expressa uma palavra dessa de porra? Porra é você. Não, porque aí o senhor fica dizendo, não sei o que, não sei o que, fica enrolando, diz uma coisa, diz outra, eu tô lhe dizendo, para lhe alertar, para lhe ajudar, aí o senhor fica com essa egoagem. Caralho, seu porra. Você me respeite. Mal educado, mal criado, porque tu não sabe nem conversar com as pessoas. Não, eu sou uma pessoa mais velha, tô dando um recado, agora se prepare que o João tá aí, viu? Quem? João. João? João Batista. João Batista? Sim, João Batista, conhece não, conhece não. Quem diabo é João Batista, baitola? Ei, baitola não, eu tô lhe ajudando, você já tá começando a fazer hora com minha cara, viu? Fazendo hora com tua cara, não, porque tu liga pra mim, tu quer falar comigo, tu quer, porque tu quer dar, na verdade. E pra que que você ligou pra mim, fica com esse negócio, seu queim, seu queim, me pedindo opinião, ajuda, dizendo as coisas do dia, fica enrolando. Mano, cara, seu porra, seu leigo, seu alienado, retrógrado, tu é um retrógrado. Enlouquecido. Olha, eu sou um velho, você me respeita, fale coisa que eu entendo, o negócio é tronco. O que é isso? Tu não entende, não? Tu é leigo, gente, leiga não entende o que, o que eu tô dizendo, não. Ué, pois se você for ficar falando palavras difíceis comigo, pra mim a coisa é, você é um arigol. Então dá licença, caralho. Vai te foque o... Agel, é um arigol. A bestada, a bestarada, né? Diz, porra. Oi, eu tô logo avisando, seu filho ligando pra mim, falando não sei o que, não sei o que, enrolando, pedindo ajuda, você vai acabar se lascar, viu? Vai te foque, tu, porque tu liga pra mim, querendo saber quem é João, me perguntando pro João Batista, aí depois tu fica se contradizendo com o que tu disse. Eu não, não quero nem saber, não insisto em não ficar dizendo, não sei o que, não diz foi nada. Tu faz o que da tua vida, hein, alienado? Ei, 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 olha, fale baixo, eu sou um velho e me respeite, viu? Eu não falo a altura que eu quiser, porque eu estou na minha casa, tá bom? Ei, me respeite, eu sou um velho. Me respeite você, porque você primeiramente ligou pra mim, eu não sei nem quem tu é, eu não sei nem qual é a tua identidade, e tu vem ligar pra mim, usando palavras de baixo calão, e tu quer que eu fique falando com boemia contigo, por que que eu vou falar na boemia contigo, hein? Fale direito! Pô, que direito eu tenho de falar direito contigo se tu não fala comigo, porra? Olha aí, olha aí, você falando porra comigo aí, tá vendo? Ai, tola, tu é muito aviado, frustrado, recalcado, e não liga mais pra cá não, tá bom? Você deixa de falar palavras que eu não sei, palavras vinculatórias. Como é? Ai, eu tenho idade pra ser seu pai, me respeite! Ai, é, tu tem idade pra ser meu pai? Pois tu vai te f*** com a tua idade, porque eu não faço conta de ter um pai, ou pelo menos da idade que tu tem, e ter a mente podre que tu tem, é porque tu não vale nada mesmo, cara. Caio, ó, cara não, pai! Meu irmão vai te f***, cara, vai procurar o que fazer na tua vida. Não me chame de meu irmão, que eu sou filho único! Meu irmão, se manca, se toca, procura o que fazer, vai barrer a rua, vai roubar, vai fazer alguma coisa, mas procura o que fazer, procura uma ocupação, porque eu tenho que pra ver. Ai, pessoal, se você continuar desse jeito, eu vou aí, viu? Pois vem, eu quero que tu venha! Vem! Cac***a, tu é cac***a, tu é cac***a, tu é um cac***a, viu? Olha, a minha ajuda não dá mais, não se astreva, vai ligar mais pra mim! Foque U, meu bem, foque U, você sabe o que é? Não, gente burro não entende. Bye! Tem maruizinho que fica me listando ainda, bem pequenininho, uns mosquituzinho, sabe? Alô? Olha, cac***a, cê ligou de novo pra mim, foi? Que que tu quer, hein, baitona? Eu tenho coisa muito séria pra lhe dizer! Safado, o que que tu quer? Eu vou lhe dizer, maruim! Vai tomar nesse teu c***a, filha da c***a! Peraí, maruim! Viado frustrado, tu é um viado pobre, nem um viado finto, tu não sabe ser. Por que que tu não vai tomar nesse teu c***a, fuleiragem, esse teu c***a... É, maruim! Viado fuleiragem, vai tomar nesse teu c***a, filho de rap... É, pai, tu não é o maruim! Viado, tu é viado, além de viado, pobre, fuleiragem, que não sabe nem respeitar as pessoas, vai, tu... Vai lá embaixo! Eu falo a altura que eu quiser. Vai lá embaixo, maruim! Vá se f***a, vá se f***a, vá tomar no c***a, seu f***a da c***a! Repita! Vá tomar no c***a, vá se f***a! Maruim! Viado frustrado, tu é um viado pobre, recalcado, alienado, retrógrado, vai tomar nesse teu c***a! Ei, o que é isso, maruim! Tu pega o c***a, um jumento e mete o c***a no teu c***a! É pra tu matar esse teu vício, mete na tua boca, tu mete o c***a em tudo enquanto for buraco teu, pra ver se tu mata esse teu vício... Vai, pô, eu vou botar veneno em você, viu, maruim! Vai tomar no c***a! Pega a dinha do muzão, estação Sartre!